Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você No caminho Um filhote de leão Raio da manhã Arrastando meu olhar Como um imão O meu coração É o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura A pele Ao léu Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele Tua luz Tua juba Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você De estar perto de você E entrar no mar Um filhote de leão Um filhote de leão Um raio da manhã Arrastando meu olhar Como um imão O meu coração O meu coração É o sol, pai de toda cor O meu coração é o sol O meu coração é o sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele Tua pele Tua luz Tua juba Gosto de ficar ao sol Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você De estar perto de você E entrar no mar O meu coração é o sol De estar perto de você De estar perto de você De estar perto de você Obrigado.